Quem conhece sabe, vota no doutor, meu deputado federal, é com ele que eu tô 12 e 36, 12 e 36, 12 e 36, doutor Mangabeira chegou a nossa vez 12 e 36, 12 e 36, doutor Mangabeira chegou a nossa vez É 12 e 36, o papo aqui é reto, ele é federal Pesquisei, comparei, e não tem outro igual 12 e 36, 12 e 36, 12 e 36, doutor Mangabeira chegou a nossa vez 12 e 36, 12 e 36, doutor Mangabeira chegou a nossa vez 12 e 36, doutor Mangabeira chegou a nossa vez Vamos firmes, vamos juntos 12 e 36